O site Carteiro Poeta de Vitória e Espírito de Samba, presente aqui na cidade de Samba, tem o orgulho e a honra de encontrar o grande interno da Escola de Samba, Estação Primeira de Banqueiras, o Cigar Ney Reis. Meu irmão, como é que está o seu preparativo para cantar essa belíssima obra que a sua escola de coração buscará pelo bicampeonato na Marquês da Puccaí. O preparativo está bem, estou tranquilo, cuidando da garganta, tomando meus remédios, fazendo meu gargarijozinho e esperar segunda-feira para dar um show na avenida. Como é que foi a sua maratona de preparação, desde a Escolha do Samba e Redo até esse ensaio técnico de domingo passado? É a mesma coisa, estou ensaio na quadra, ensaio na rua, na Visconde de Niterói, próximo à nossa quadra. E tudo preparando para poder chegar na avenida e fazer o dito. A maioria dos internos daqui do Rio de Janeiro cuida da vossa com a fulmão de aula. Você também faz esse procedimento? Não, não, eu já tenho um tratamento que eu faço há muitos anos e que vem dando certo, então eu faço o meu tratamento. Você está sempre lá em Vitória do Espírito Santo e acompanha o Carnaval Carnaxaba, que os desfiles foram realizados na semana passada e você é Novo Império do Coração. Com certeza. Aí eu te faço uma pergunta, se surgiu a oportunidade de você ser convidado a cantar o samba na escola de Samba Novo Império, você pode pensar na possibilidade? Sim, sim, com certeza, desde que não atrapalhe a minha performance aqui e nem o andamento do nosso desfile aqui, e sem problema, é uma semana antes, uma semana dá para descansar bacante. O que a torcida mangueirense, as pessoas que estarão na Marquês de Sapucaí e as pessoas que verão de si pela televisão, no mundo todo, pode esperar desse grande intérprete da Mangueira na avenida? Muita garra, muita energia e com certeza fazer de tudo para conquistar o povão que estará lá na Marquês de Sapucaí. Houve mudança no seu carro de sol do carnaval passado para esse? Não, não, é o mesmo que eu acho. Então o time está mais afinado ainda? O time está completo, certinho. Certinho. Meu irmão, agradecido, nós, eu sei que eu ouvi você recomendando aqui, que você vai se preservar, vai se recolher e só vai aparecer na Marquês de Sapucaí na segunda-feira. Espero vê-lo dando um show de canto e levantando a nação mangueirense que é arquibancada. Se Deus quiser, assim seja. O site Carteiro Poeta de Vitória e Espírito Santo agradece a você, meu irmão. E o carnaval cachava, as quadras das nossas escolas de samba estão abertas para você. Valeu, obrigado, obrigado. Um abraço aí para o pessoal do Novo Império. Fiquem com Deus. Alô, Alessandro! Alô, Larissa! Alô, Suzana! Tamo junto! Obrigado, irmão. Obrigado, irmão.